Eu sou rápido no gatilho Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez você não escapa Outo, outro, 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 outro mundo aqui Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez Outo, outro, outro mundo aqui vai dançar Vai tero, vai tero, vai tero Toca um negócio aí Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez Outo, outro, outro, outro mundo aqui vai dançar Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez Outo, outro, outro, outro mundo aqui vai dançar Vai tero, vai tero, vai tero Toca um negócio aí Vai tero, vai tero, vai tero Toca um negócio aí Eu sou rápido no gatilho Desta vez, você não escapa Outo, outro, 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 outro mundo aqui vai dançar Vai tero, vai tero, vai tero Toca um negócio aí Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez, desta vez Todo mundo aqui vai dançar Desta, desta, desta vez, desta vez Todo mundo aqui Desta, desta vez, desta vez Todo mundo aqui vai dançar Vai tero, vai tero, vai tero Toca um negócio aí Vai tero, vai tero, vai tero Toca um negócio aí Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou rápido no gatilho Desta vez você não escapa Todo mundo aqui vai dançar Vai, vai, vai inteiro, vai inteiro Toca um negócio aí Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez você não escapa Desta vez, desta vez, desta vez, desta vez você não escapa Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou rápido no gatilho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou rápido no gatilho Vai, inteiro, toca um negócio aí Aitero, Aitero, Aitero Desta vez você não escapa Aitero, Aitero, Aitero Desta vez você não escapa Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou rápido no gatilho Aitero, Aitero Toca um negócio aí Transcrição e Legendas Pedro Negri